Agora vamos falar de outro acidente, desta vez na avenida Paraná, em Divinópolis. Um caminhão F4000 sem freio atingiu outros dois veículos. O acidente causou a interrupção do trânsito na região e três pessoas sofreram lesões leves. Segundo a polícia militar, o motorista desta F4000, de 43 anos, contou que o caminhão perdeu os freios. Ele desceu a avenida Paraná e bateu em uma doblô e em outro caminhão que estavam parados no semáforo. A carga da caminhonete atingiu um veículo estacionado. Com impacto, a doblô rodou e também se chocou em um carro parado. De acordo com o SAMU, uma mulher de 54 anos, um adolescente de 16 e um homem de 50 anos foram atendidos. Eles tiveram ferimentos leves e não quiseram ser levados para o hospital.